Olá pessoal, aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de biossegurança. Dando continuidade aos nossos conteúdos de riscos ambientais, nós já vimos os riscos biológicos e riscos químicos e hoje vamos ver então quais são os agentes dos riscos físicos. São considerados agentes de risco físico as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores no seu ambiente laboral, tais como ruídos, vibrações, temperaturas excessivas, pressões anormais, umidade e radiações do tipo ionizantes e não ionizantes. Vamos ver cada um descrição desses agentes, de forma mais detalhada, nos slides a seguir. Então vamos ver aqui um primeiro agente de risco físico que são os ruídos. As máquinas e equipamentos utilizados pelas empresas, elas produzem ruídos que podem atingir níveis excessivos. Dependendo do tempo de exposição, do nível sonoro e da sensibilidade individual, as alterações, elas podem ser danosas, podendo se manifestar imediatamente ou gradualmente ao longo do tempo. Por isso que quanto maior o nível de ruído, menor deverá ser o tempo de exposição ocupacional. O ruído, ele age diretamente sobre o sistema nervoso, ocasionando sintomas e danos como fadiga nervosa, alteração, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão arterial, modificação no ritmo cardíaco, modificação do calibre dos vasos sanguíneos. Então, esses vasos, eles podem se dilatar e comprometer o fluxo sanguíneo. Para evitar ou diminuir os danos provocados pelo ruído no local de trabalho, podem ser adotadas as seguintes medidas. Medidas de proteção coletiva, como o enclausuramento da máquina produtora de ruído. Então, esse enclausuramento, ele vai confinar esses ruídos para que a sua intensidade possa ser diminuídos, certo? Existem, então, uma maneira de enclausurar uma máquina, que é construindo uma cabine acústica. Essa cabine, ela pode conter componentes como amortecedores, revestimento acústico, atenuadores de ruídos e etc. Isso vai depender do tipo de máquina que está sendo enclausurada, certo? Temos as medidas de proteção individual, que é o fornecimento de equipamentos de proteção individual, no caso, um protetor auricular. O EPI, ele deve ser fornecido na impossibilidade de eliminar o ruído ou como medida complementar. Então, se a empresa, ela não faz o enclausuramento da máquina, ela fornece o protetor auricular. Ou, mesmo que a máquina, ela seja enclausurada, eles podem utilizar o protetor como medida complementar. Medidas médicas, então, devem ser feitos exames audiométricos periódicos, para poder avaliar a saúde auditiva desses trabalhadores, afastamento do local de trabalho ou revezamento de setor. Medidas educacionais, que visam orientação para o uso correto de EPI, campanhas de conscientização e medidas administrativas, como tornar obrigatório o uso do EPI e controlar o seu uso. Então, todas essas medidas são importantíssimas para preservar a saúde do trabalhador que trabalha em um ambiente com ruídos e devem ser seguidas de forma correta. Tanto pelo trabalhador, quanto pela empresa em questão. Temos aqui um outro agente de risco físico, que são as vibrações. Na indústria, é comum o uso de máquinas e equipamentos que produzem vibrações, as quais podem ser nocivas ao trabalhador. Elas podem ser de dois tipos. As vibrações localizadas são aquelas que atingem apenas algumas partes do corpo, são provocadas por ferramentas manuais, elétricas e pneumáticas. As consequências são alterações neurovasculares nas mãos, que podem causar o branqueamento das pontas dos dedos, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. É uma das consequências mais comuns das vibrações localizadas. O outro tipo de vibração é a perda da substância óssea e comprometimento da sensibilidade ao tato e à temperatura. O outro tipo de vibração são as generalizadas, que atingem o corpo inteiro. As lesões ocorrem com os operadores de grandes máquinas, como os motoristas de caminhões, ônibus e tratores. As consequências são lesões na coluna vertebral, dores lombares, aumento da frequência cardíaca, desordens gastrointestinais, entre outros. Para evitar ou diminuir as consequências das vibrações, tanto das localizadas como das generalizadas, deve-se melhorar o equipamento que está sendo manuseado, reduzindo a intensidade das vibrações, instituir períodos de repouso e rotatividade, evitando exposições contínuas. E após identificar lesões iniciais, deve-se proceder o rodízio no posto de trabalho. Então, aquele funcionário pode estar fazendo rodízio de setores e funções para diminuir os impactos que cada função pode trazer para a sua saúde. Atividades prolongadas, elas trazem um dano maior do que atividades periódicas. Outro agente de risco físico são as temperaturas extremas. Então, quando essas temperaturas são altas, demasiadamente do nível de tolerância, então nós temos consequências como desidratação, erupção na pele, cãibras, fadiga física, distúrbios psiconeuróticos, problemas cardio-circulatórios, insolação. Quando as temperaturas são muito baixas, então podem ocasionar feridas na pele, rachaduras e necroses, que é a morte do tecido, enregelamento, que é o ato de ficar congelado, agravamento de doenças reumáticas devido à contração muscular, predisposição para acidentes e predisposição para doenças das vias respiratórias. Para controlar essas ações nocivas, que as temperaturas extremas podem causar ao trabalhador, é necessário a adoção de medidas de proteção coletiva, que consiste na ventilação local exaustora, com a função de retirar o calor e gases do ambiente, no caso das temperaturas altas, e isolamento das fontes de calor ou frio. Da proteção individual, nós temos o fornecimento de EPIs, que compõem calça, avental, bota, capuz, luvas especiais para trabalhar em ambientes com baixas temperaturas, como vocês podem ver aqui nessa imagem, de um frigorífico. E para altas temperaturas, nós temos aqui os EPIs, que são óculos de segurança com lentes especiais, calça, mangote, avental e capuz feitos com materiais aluminizado, botas e luvas especiais para trabalhar em ambientes com altas temperaturas. Todas essas medidas de biossegurança são imprescindíveis para que o trabalhador conserve a sua saúde e consiga trabalhar de forma confortável e em segurança. Pressões anormais. Há uma série de atividades em que os trabalhadores ficam sujeitos a pressões ambientais acima ou abaixo das pressões normais. Isto é, da pressão atmosférica a que normalmente estamos expostos. Quando esse trabalhador, ele sujeito a trabalhar sob pressões mais baixas, que são aquelas que se situam abaixo da pressão atmosférica normal e ocorrem na realização de tarefas em grandes altitudes, o que não é muito comum aqui no Brasil, porque não temos locais de grandes altitudes, e as altas pressões são as que se situam acima da pressão atmosférica normal e ocorrem em trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração e trabalhos executados por mergulhadores. As consequências são ruptura do tímpano, vômitos, náuseas, hemorragias, dificuldades respiratórias. E quando esse aumento, ele é intenso, brusco, pode ocorrer liberação de nitrogênio nos tecidos e vasos sanguíneos, levando o indivíduo à morte. Esse tipo de atividades, eles são regulamentados também por um tipo específico de norma regulamentadora, que é a NR15, que dispõe das atividades e operações insalubres, que atingem, ultrapassam o limite de tolerância. Nós vamos ver um pouco dessa NR mais adiante. A umidade é um outro agente de risco físico, que está presente em atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, capazes de produzir danos às saúdes dos trabalhadores. As consequências são doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças de pele, doenças circulatórias, entre outras. Para o controle da exposição do trabalhador, a umidade podem ser tomadas as medidas de proteção coletiva, como o estudo de modificações no processo de trabalho, colocação de extrados de madeira para evitar o escorregamento e quedas, e ralos para escoamentos. E, como medidas de proteção individual, temos o uso de EPIs, que devem ser fornecidas pela empresa. As radiações são um agente de risco físico, que é imprescindível no curso de vocês, principalmente as radiações do tipo ionizantes. Nós vamos estudar os dois tipos, mas vamos dar um enfoque maior nas ionizantes, principalmente na área radiológica, que é a área de maior interesse para o curso de vocês. Então, a radiação é um processo físico de emissão e de propagação de energia que ocorre por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas. Essas radiações podem ocorrer de forma natural ou de forma artificial, produzidas pela tecnologia. A absorção das radiações pelo organismo é responsável pelo aparecimento de diversas lesões. E nós vamos ver quais são essas lesões provocadas, tanto pela radiação ionizante, quanto pela radiação não ionizante. Podem ser classificadas em dois grupos, que são as radiações ionizantes e não ionizantes. Vamos começar falando sobre as radiações do tipo não ionizantes, que são radiações que não produzem ionização, ou seja, elas não possuem energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos do meio por onde está se deslocando, mas têm o poder de quebrar moléculas e ligações químicas. E por isso, então, elas podem alterar a funcionalidade do corpo humano e causar lesões. Os tipos mais comuns de radiação não ionizantes estão presentes constantemente no nosso dia a dia. Então, não podemos assistir, por exemplo, a um programa de televisão, usar o micro-ondas ou ainda receber a luz do sol sem estar exposto a esse tipo de radiação, porque ela está presente nesses fenômenos e atividades que são comuns ao nosso cotidiano. Então, vamos ver aqui os tipos mais comuns dessa radiação. Micro-ondas e radiofrequências são fontes comuns rádios, ITV, forno de micro-ondas, sinais de celular e etc. Infravermelho, ondas que são propagadas através de fonte calorífera, como fornos e fundições. Radiações ultravioletas podem causar danos sérios à saúde humana e são emitidas principalmente pelo sol. Então, a radiação solar é o tipo de radiação não ionizante que causa mais dano à nossa saúde e está presente constantemente no nosso dia a dia. Então, as principais consequências desse tipo de radiação são perturbações visuais, conjuntivites, cataratas, queimaduras, lesões na pele, entre outras, e a longo prazo podem levar ao aparecimento de câncer de pele, devido principalmente à radiação ultravioleta transmitida pelo sol. Então, é necessário a adoção de medidas de biossegurança dependendo do tipo de radiação não ionizante que o trabalhador está exposto. Na maioria das vezes, ele está exposto a vários tipos de radiação não ionizante ao mesmo tempo. Então, as medidas de biossegurança devem ser seguidas à risca com responsabilidade para que não venha atingir, comprometer a saúde do trabalhador. Eu coloquei aqui um videozinho bastante interessante da Fundacentro que fala sobre essas radiações não ionizantes, como elas estão presentes no nosso dia a dia, as medidas de biossegurança que devem ser adotadas no trato dessas radiações e como elas podem afetar a nossa saúde. E aí E aí A primeira vista, atividades exercidas em pistas de aeroporto, no dia a dia do campo, em usinas siderúrgicas e relacionadas com antenas de televisão e telefonia, não parecem ter qualquer ponto em comum. Mas do ponto de vista da saúde e da segurança do trabalhador, todas essas funções envolvem o mesmo risco, a constante exposição à radiação não ionizante. Radiação não ionizante. A primeira vista, o termo parece estranho, de difícil compreensão, mas ele se refere à ameaça invisível dos raios ultravioleta e infravermelho, das ondas de baixa frequência e radiofrequência e das microondas. De todas as formas que a radiação não ionizante se apresenta, a luz é a única que o homem pode perceber. As demais variações desta radiação são invisíveis, mas isso não significa que sejam menos agressivas à saúde. Será que os trabalhadores expostos a esse tipo de radiação têm consciência dos riscos que correm? A radiação solar constitui a principal fonte de radiação não ionizante, especialmente os raios ultravioleta A e ultravioleta B. Os trabalhadores que ficam expostos à luz solar durante o dia inteiro, ou a maior parte de suas vidas, devem se preocupar com essa exposição, porque essa radiação pode ser causadora de inúmeras doenças, de inúmeras dermatoses, e não só dermatoses, outras doenças que não são relacionadas à pele também. As doenças relacionadas à pele vão desde queimadura, eritema solar, que é aquela vermelhidão que todos nós conhecemos, e praticamente todas as pessoas já experimentaram, passando por reações alérgicas, em que as pessoas mais sensíveis precisam então entrar em contato com uma substância química, e depois se expor à radiação ultravioleta para desenvolver essas reações alérgicas, chegando até ao fotoenvelhecimento, chamado fotoenvelhecimento, que compreende uma série de alterações relacionadas à exposição solar, ao efeito cumulativo da exposição solar ao longo da vida toda de um indivíduo, e que são a atrofia da pele, a formação dos sulcos, das rugas profundas, coloração amarelada da pele, formação de ceratoses actínicas, que são lesões pré-cancerosas, e até mesmo câncer cutâneo. Nas atividades em que o trabalhador se expõe à radiação ultravioleta, cabe ao empregador a organização do trabalho. Ele deve interromper as atividades nos horários em que a radiação se torna mais intensa, instituir pausas, para que o trabalhador possa beber água, repondo assim o líquido que perdeu no suor. A gente vem às seis horas da manhã, retorna, vamos só às onze horas, só volta às quatro horas da tarde. E vocês, durante o trabalho, se quiserem, podem parar para beber água? Para beber água, andam com eles, chamam a garrafa de grande térmica. Outras fontes de radiação não ionizante podem afetar operadores de tráfego em aeroportos, operários de siderúrgicas e técnicos de manutenção de antenas de rádio, televisão e telefonia. Os trabalhadores devem estar alerta para os riscos de cada fonte emissora para poder se proteger, preservando assim a sua saúde. O operador de tráfego no aeroporto, por exemplo, está fazendo o procedimento, taxamento de uma aeronave em um pátio do aeroporto. Então, na verdade, nas aeronaves existe um emissor de micro-ondas, um radarzinho. Inclusive, as aeronaves, quando vão fazer a aterrissagem por instrumentos, utilizam esse sistema. Então, isso está emitindo radiação. Na verdade, quando a nave está taxiando, a nave está desligada. Esse procedimento deve ser feito com o radar desligado. Mas nem sempre os profissionais que estão trabalhando nessa atividade tomam esses devidos cuidados. Nas indústrias siderúrgicas, por exemplo, nós temos uma atividade com a exposição à radiação não ionizante do tipo infravermelho, que é o calor radiante. Então, calor de substâncias, alto fórmulos, elementos que estão em alta temperatura e que transmitem calor para o ser humano através do calor radiante. Então, o infravermelho, por exemplo, é um dos mecanismos presentes na atividade siderúrgica. Os mecanismos de proteção são relativamente simples. Desde óculos para proteger o globo ocular de uma exposição ao calor, o que o calor pode produzir a longo prazo a opatricidade do cristalino, que nós chamamos de catarata. Ele também tem que usar mantas, vestimentas, que às vezes vão evitar o respingo do material que está em alta temperatura e também a transferência de calor diretamente para o seu organismo. Já, por exemplo, no setor de telecomunicações, nós temos os trabalhadores desenvolvidos na manutenção das antenas. Antenas extra de TV, antenas de celular, antenas de transmissão no sinal. Esse sinal pode ser transmitido por frequência de radiofrequência, classicamente nós chamamos de VHF, Very High Frequency, frequência muito alta, ou Ultra High Frequency, frequência ultra alta, que nesse caso nós denominamos de micro-ondas. Então, há dois tipos de sinais que são transmitidos. Esses sinais são transmitidos por antenas transmissoras. Muitas vezes, os sinais podem ser transmitidos também via satélite. Então, é mandado por satélite, o satélite redistribui para as antenas. Então, depende do sistema que nós vamos estar estudando. Mas, regra geral, que nós podemos dizer, os funcionários que vão fazer o sistema de manutenção nessas antenas devem tomar alguns cuidados. Do tipo, posicionar atrás das antenas. Essa é uma posição mais segura, porque ele nunca vai estar na frente do lobo, na frente da radiação que está sendo transmitida por essas antenas, que também a configuração delas muda de uma para a outra. Quando vocês estão lá em cima, fazendo reparo na antena, vocês sentem algum tipo de efeito no corpo? É, quando nós estamos lá em cima, fazendo um reparo no sistema irradiante, mesmo com a potência reduzida, várias vezes, você sente a sensação de queimação, né? Por dentro, um calor, como se estivesse de dentro para fora. É como se fosse realmente cozinhando no forno de micro-ondas. A micro-ondas já é uma antena diferente, é uma frequência mais alta que trabalha e corre o risco de ficar cego, afetar a córnea na transmissão, mesmo com a potência baixa. Ultravioleta, luz, infravermelho, micro-ondas e ondas de radiofrequência se manifestam sob a forma de energia térmica, de liberação de calor. Os males decorrentes dessa liberação de calor nos tecidos do corpo vão depender do tempo, da intensidade e da frequência de exposição. O exemplo clássico da região mais afetada pelo efeito térmico da radiação solar seria no cristalino, no olho e mais especificamente no cristalino. Nós temos, então, a presença da catarata e algumas reações alérgicas, como conjuntivite alérgicas, conjuntivite térmica e até mesmo o tersol, a predisposição ao tersol. A radiação não ionizante também tem efeitos que não envolvem a liberação de calor. São efeitos relacionados com as ondas eletromagnéticas emitidas por diversas fontes, como radares e antenas transmissoras. Podemos dizer que as células do corpo humano respeitam uma determinada organização e que quando atravessamos campos eletromagnéticos, nossas células sofrem mudanças na sua configuração. as consequências podem ser as mais variadas. Boa parte dos efeitos conhecidos das radiações não ionizantes no corpo humano é o efeito térmico, é o aquecimento do tecido. Boa parte do espectro produz efeito térmico. Mas há toda uma outra área chamada de efeitos não térmicos, muitos deles desconhecidos ainda pela comunidade científica, que carecem e merecem uma investigação. Então, essas propriedades eletrônicas das células modificadas são chamadas efeitos não térmicos e que podem desimpediar uma série de processos biológicos, estudos biológicos no corpo humano que precisam ser investigados. Muitas vezes as pessoas reclamam de dores de cabeça, de insônia, de irritabilidade, elas ficam com uma certa irritação, na verdade associados com um efeito coadjuvante da questão da exposição. Nós temos observado que as pessoas que ficam muito tempo expostas a campos eletromagnéticos têm dificuldade de dormir. Enquanto a ciência continua sua busca por maiores informações sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos no corpo humano, cabe aos empregadores orientarem seus funcionários para evitar esse tipo de risco. A fiscalização do Ministério do Trabalho quando faz inspeção nas empresas verificam todos os riscos ambientais existentes na empresa e a norma reguladora número nove determina que a empresa faça o seu plano de prevenção de riscos ambientais onde deverá estar incluído todos os riscos ambientais inclusive as radiações não ionizantes e cabe ao auditor fiscal verificar se nesse plano de prevenção de riscos está de acordo com os riscos existentes fazer uma verificação entre o que a empresa diz que existe e o que existe na realidade. Como se vê algumas medidas simples e de baixo custo para os empregadores podem reduzir consideravelmente os efeitos da radiação não ionizante preservando a saúde do trabalhador um patrimônio que convenhamos não tem preço. Fundacentro trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. na próxima aula nós vamos falar sobre a radiação do tipo ionizante que é mais extenso o conteúdo certo? Lembrando a vocês que qualquer dúvida vocês podem enviar mensagem para mim via WhatsApp ou por e-mail ou anotar as dúvidas para quando retornarmos às nossas aulas presenciais. Ok? Fiquem com Deus um abraço e até a próxima aula.